Oi amiguelos, bem vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui pra mais um vídeo no canal de Minecraft Que vocês pediram lá no direct do Instagram Como vocês pediram, eu trouxe o Minecraft pra vocês E se caso vocês quiserem, a gente transforma isso daqui numa série Por isso que esse vídeo já tá com o título de Minecraft Safira 1 Se caso vocês quiserem, a gente lança mais episódios Antes do vídeo começar, eu queria pedir por favor Pra vocês deixarem o like no vídeo Porque o like ajuda muito na retenção dos vídeos aqui no YouTube Já que a gente acabou de começar, né? Lembrando que se vocês não sabem, tem vídeo todos os dias no TikTok e no Instagram E aqui no YouTube tem vídeo todas as sextas Eu sei que esse vídeo aqui pode estar saindo no sábado, talvez Porque eu tô gravando isso daqui às 4 da tarde de sexta Então talvez esse vídeo não saia hoje, talvez esse vídeo saia amanhã Que no caso é hoje pra vocês Ah, é muito confuso Bom, vamos lá pro vídeo E não se esqueça que minhas plataformas estão aí na descrição No site flow.page.express.tv É só vocês entrarem na bio do vídeo que vocês encontram o link Bom, vamos começar pegando madeira aqui Porque madeira é muito importante A gente vai precisar dela pra poder minerar Acho que eu já consegui pegar madeira suficiente pra fazer bastante coisa Vamos pegar essas mudinhas de árvore Porque a gente vai ser um mundo biologicamente saudável A gente vai tomar cuidado com o desmatamento Não vamos comer animaizinhos Vamos fazer plantações de trigo E vamos viver a base de pão Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ter nascido aqui no mundo da Frozen Eu tô triste porque Pelo que parece não tem muitos animais, cara E a gente tá, tipo, na beira do mar Como é que eu levei dano, véi, daqui? Eu, hein Pelo menos Bom, primeira coisa que a gente faz de início É uma picareta de madeira E a gente vai pegar 19 blocos de pedra Pra poder fazer todas as nossas ferramentas, pessoal Por que que a gente pega 19 blocos, ó, clean Pra gente poder fazer várias ferramentas, pessoal A gente primeiro vai fazer a nossa picareta A nossa pá Depois o nosso machado E a nossa enxada Depois a gente pega e faz uma espada Porque vai ser muito útil pra gente Pra poder pegar vários monstros por aí E por último a gente faz uma fornalha Porque é necessário Porque se não, como é que a gente vai esquentar a nossa comida, né, gente? A fornalha vamos colocar aqui já Porque vai ser necessário pra pegar esses ferros aqui Que a gente acabou de encontrar fazendo esse buraco Ô, louco, mas tem cobre, hein? Encontrei cobre ali na frente Tem cobre aqui também E eu tô escutando um barulho bem aqui, ó Tá vendo? É um barulho mais ou menos pra cá Vamos ver que barulho é esse Ah, a gente tem um Ah, olha só, pessoal Pessoal, acho uma... É difícil ficar aqui Ok, volta, 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 volta Eu acho que a gente fica aqui A gente precisa de fazer portas Mas eu acho Será que porta ainda dá ar de baixo? Vamos testar Qualquer coisa nós guarda pra nossa futura casa Ah, ainda dá ar Boa A gente vai precisar andar com essas portas aqui, cara Porque a gente viu Eu vi bastante minério ali, ó Não sei se vocês viram também Mas aqui tem, ó Carvão Carvão é útil, pessoal Vamos fazer o seguinte Como é que tem bicho aqui? Vamos fazer um buraquinho aqui no canto, ó E a gente pega o carvão De carvão Bom, tem ali no canto, né? Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esses carvões aqui, ó A gente vai fazer o seguinte, pessoal Vamos fazer umas trochas aqui Vamos andar com umas trochas nos bolsos Porque isso não dá pra enxergar Vamos dar uma olhadinha aqui O que que a gente volta Isso daqui suga Suga, mas deixa a gente com o ar Gostei Pessoal, uma caverna gigantesca, cara Gigantesca Ali tem uma saída Olha só Cheatem, não Cheatem, não Ali tá coberto pelo gelo, cara É uma caverna Submersa na água E gelo Eu imagino que se eu sentisse frio aqui Eu estaria congelando agora Parece que ali tem mais Vamos ir pra lá, pessoal Parece que ali deve ter mais coisa Olha Nossa Caracovilha pra caramba As pessoas protetoras aos animais Mas eu preciso pegar essas ovelhas Tanto que no momento eu tô com fome E eu preciso de cama Pronto Bom, chegamos a nossa primeira noite aqui Vamos fazer o seguinte Vamos dormir agora Porque Tamo com sono E pra quem nunca viu isso daqui por trás das câmeras É o nosso setup de gravação Tudo bom Tem um urso ali Olha só Tá bom Vamos ignorar o urso Aqui a gente precisa Caçar nosso outro urso ali Cara Ô, louco O urso deveria dropar lã Ele é amigável Ou ele é do mal Oi Oi, urso Oi Amiguinho Amiguinho Você Você tá com um bafo, cara Você é amiguinho? Ah, você é amigo Que legal Eu acho que eu devo ter convida pra você Que você come Carne crua Tá uma carne crua Amigo, vai cair na água, amigo Amigo, vai cair na água Vamos vir pra cá Parece que aqui é um continente de fato Não é uma ilha só Por que que tem cana no chão? Ah, as canas quebraram Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou dar uma andada aqui Até a gente encontrar o lugar ideal pra nossa base, cara Que sim, a gente vai fazer uma base Central Onde a gente vai conseguir fazer várias farms em volta Que a gente não vai ter mod no Minecraft Então a melhor forma de conseguir crescer aqui nesse mapa É fazer de uma farm Então eu vou dar uma volta aqui E quando eu encontrar Eu volto, tá bom, pessoal? Mano, esquece, cara Esquece a base Olha isso, velho Olha o tamanho dessa caverna, mano Tem um Enderman ali Meu Deus, eu perdi o ponto errado Tem um Enderman ali, velho Será que ele... Ele... Ele não vê que eu tô olhando pra ele Cara, é muito grande, mano Eu tô fritando o meu computador Porque olha o tamanho dos gráficos aqui, velho Eu tive que aumentar Porque olha como eu tava ficando com a Render Distance No número 7, cara Que é o número que eu sempre deixo Eu quero muito descer lá embaixo Porque olha o tanto de ferro, velho Que tem ali, mano Eu quero muito descer ali Só que eu tô com muito medo Porque olha o tanto de monstro, velho Que tem aqui Mas eu vou fazer o seguinte Eu não vou deixar a base de lado A gente vai primeiro procurar um lugar Pra gente ficar Então, a gente tá aqui anotando agora As coordenadas Que é 1249 negativo Com 58 de altura 380 positivo, cara A gente vai voltar aqui depois Pra gente poder minerar essa base aqui Esse... Esse... Esse mundo, cara Agora o planeta tá igual um formigueiro, velho Que é a Terra por cima e Yoko embaixo Porque não tem explicação Olha o tamanho disso, cara É muito grande, velho Isso é louco Mas vamos fazer o seguinte agora Eu vou quebrar meu barquinho A gente já tá bem longe Da onde a gente inicialmente saiu E inclusive a família de raposas que eu alimentei Acho que não é aquela dali Mas tem uma família mais pra trás ali, ó Mais ou menos Que eu alimentei Com minhas bagas doces Tudo bom? Eu vou continuar andando por aqui Eu quase que caí nesse buraco Aguado Eu acho que a gente encontrou Caraca, eu não vou nem precisar pausar Olha só Achamos, gente O nosso lugar E pera Isso aqui é uma caverna também Uou Deve ser a saída da mesma caverna, cara Ótimo, velho É esse lugar É esse o escolhido lugar O tão esperado lugar Ai, ai Quase caí Olha o tamanho, mano Não É inacreditável, cara É muito gigante Imagina a da Geelytra aqui Que gostoso que deve ser, velho Nossa, incrível Olha Ah, louco, velho A fundura disso daqui, mano O que é isso aqui embaixo? Tá bom, tá bom, tá bom A gente tá afundando muito Preciso de ar Preciso de ar Que laguinho fundo, hein Beleza, gente A gente encontrou, então O bioma que a gente Pelo menos vai construir A nossa base, cara Agora só falta encontrar O lugar perfeito pra isso Que não deve tá difícil aqui, pessoal O que é isso aqui embaixo? Galera, achamos o lugar, cara Achamos o lugar com... Nossa, velho Olha essa vista, mano Nossa, que lugar perfeito Mas o que é isso, cara? Nossa, ordem de monstro por todos os cantos, velho Eu ia chegar na vila, mas acho que eu vou dormir aqui mesmo Porque talvez tenha um monstro lá já Tá ficando de noite Já tá nascendo um monte de zumbi, esqueleto Pra todo qualquer lado E exatamente aqui Será o nosso respawn, pessoal Vamos dar aqui um barra respawn agora Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu agradeço de verdade o carinho de todo mundo desse vídeo Do vídeo passado também, respondendo perguntas No Instagram, que vocês me ajudaram muito E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero ver vocês na próxima E tomara que a gente tenha mais episódios de Safira Aqui no canal, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço e... Tchau, pessoal! Tchau, tchau!